Vídeo rapidinho, Rogério e meu nome, aqui da Eden Aquapaisagismo, cidade de São Paulo. Inclusive, se você não sabia, de repente caiu agora nesse perfil aí do YouTube, do Facebook ou do Instagram, eu estou aqui na Zona Leste da cidade de São Paulo, eu estou aqui na Coab Teotônio Vilela, estou pertinho do metrô Sapopemba, pertinho do terminal de ônibus Sapopemba, estou pertinho do shopping Aricanduva. O endereço daqui você vê aí na descrição deste simples vídeo. Vamos lá. Hoje é dia 10 de setembro e a partir deste dia, gente, prazo de retirada ou de envio das caixas de vidro de 30 dias úteis. Antes disso, eu não vou conseguir assumir compromisso com ninguém. Por quê? O meu trabalho aqui, gente, é um trabalho artesanal. O pessoal que conhece o meu trabalho aí na internet ou pessoalmente sabe que é um trabalho artesanal. Eu monto os aquários peça por peça, sem pressa nenhuma, com todo amor, com todo carinho. Eu tenho montado, gente, os aquários somente com lapidação 45 graus. É um aquário diferenciado. A galera que já conhece sabe bem do que eu estou comentando. Se de repente você não sabe o que é isso, aquário com lapidação 45 graus, vem conhecer pessoalmente aqui na lojinha ou então faz a tua pesquisa aí pela internet. Tudo eu monto aqui na lojinha e concedo 5 anos de garantia contra vazamentos. Vamos lá. Por que 30 dias úteis a partir de hoje? Gente, eu estou cheio de aquário para montar. Pessoal aqui da capital de São Paulo, pessoal do interior de São Paulo, alguns aquários para o pessoal de outros estados. Então, eu não tenho condições de assumir compromisso com todo mundo. Eu não fico fazendo promessas aí de... Ah, não. Encomenda hoje que amanhã está pronto. Negativo. Tem ocasiões que eu até recuso a colagem de um aquário. Porque às vezes as pessoas, elas querem um aquário de um jeito e eu sei que o jeito que a pessoa pede vai dar dor de cabeça. Já aconteceu diversos fatores aí. O pessoal pedir, ah, não, eu quero um aquário assim porque eu vi um vídeo assim. Então, você faz desse jeito? Não. Tem situações que eu recuso para eu não ter dor de cabeça. Como eu já falei nos vídeos anteriores e já falo aqui logo português, claro. Não quero ninguém me enchendo o saco. Então, é por isso que tem situações que eu não pego determinados serviços justamente para que eu não tenha dor de cabeça. E o prazo é esse mesmo, gente. Eu não vou mudar. Não estou preocupado em quantidade. Eu estou preocupado com a qualidade do meu serviço. O prazo a partir desta data é de 30 dias úteis. Eu tenho certeza que tem gente que entende, mas tem o pessoal que é apressado, pessoal acelerado, que quer tudo para ontem. Então, já fica ciente dessa informação através do vídeo aí, hein? Uma coisa que sempre acontece é normal. Eu acredito que eu já falei sobre isso anteriormente. Infelizmente, eu não consigo atender todos os públicos. Tem gente que pensa que aquário é tudo a mesma coisa. Eu falei... Acho que eu falei... Acho que não. Fiz um vídeo falando sobre isso, brincando numa outra ocasião, mas é fato. Tem gente que, infelizmente, pensa que aquário é tudo a mesma coisa. Deixa eu dar um exemplo aqui. O cara foi lá no pet shop, beleza. Aí ele viu lá um aquário, sem mencionar medida aqui, porque eu acredito que gera um mimimi miserável por parte das pessoas sensíveis que, porventura, estejam vendo o vídeo aí, né? Eu não sei. Mas já aconteceu. O cara vai lá no pet shop e tal. Tem um pet bem conhecido perto aqui e tal. E aí o cara... Ah, eu fui lá no pet, eu vi um aquário e deu 70 conto. Quanto que você me cobra pra montar um aquário aí e tal nesse padrão? 290. Pá! Mas caramba! 290 conto, sendo que lá só tá 70. Pá! Já aconteceu. Situações similares a essa daqui. Só que aí quando eu falo pra pessoa, vê o diferencial aqui, vê o detalhe do acabamento do aquário. lá no pet, será que o aquário tinha a lapidação 45 graus? Aí é onde que a pessoa vai olhando esses detalhezinhos aí e tal. Aí que consegue, consegue entender a diferença de um aquário personalizado. Só que a maioria, infelizmente, não consegue entender essas coisas. A maioria, que é absolutamente normal, tá olhando o preço. Ah, pra que que eu pago 100 reais, sendo que tenho de 10 reais? Tô fazendo aqui uma analogia, gente, que eu acredito que você aí que tem cabeça boa, tá entendendo o que eu tô comentando aqui. Então é por isso que, infelizmente, eu não consigo atender todos os públicos. Se for pra fazer porcaria, eu não faço, gente. De jeito nenhum. Eu lembro que quando eu comecei essa, esse trabalho de grudagem de vidro, porque eu sou um grudador de vidro, já falei isso numa ocasião anterior. Quando eu comecei a colar os aquários aqui, foi porque eu estava insatisfeito com serviço terceirizado que eu pegava por aí afora. Também não menciono o nome. E ficava, na questão de acabamento, deixava, deixava mesmo muito a desejar essas coisas todas. E eu olhava, falava, não, dá pra tá melhorando nisso aí. Então foi onde que eu comecei melhorar o meu dia a dia, adquirir algumas ferramentas, porque uma coisa é verdade, gente. ferramenta de trabalho faz toda a diferença. E automaticamente, gente, qualidade tem o seu preço. E muita gente não consegue entender isso aí. Mas enfim, finalizando o vídeo aqui, de forma objetiva, cotação das caixas de vidro, só no e-mail ou no WhatsApp. Eu não passo cotação no YouTube, não passo cotação no Instagram, não passo cotação no Facebook. É exatamente conforme você está lendo aí. Se de repente você não está lendo aí na telinha, veja a descrição do vídeo que eu tô comentando aqui. Também eu digitei aí na descrição do vídeo. Mesmo assim, eu sei que tem gente que não lê essas coisas todas e tal. Quem não vai retirar aqui no momento da cotação, manda o CEP, que eu faço o cálculo do valor do frete através da transportadora já de log. Fica tranquilo, porque tem seguro contra danos, furtos, roubos ou extravio. Porque eu mando tudo com nota fiscal. E o endereço da lojinha aí na descrição do vídeo. Vem conhecer o meu trabalho. Tudo bem, a lojinha aqui é pequena. A galera que conhece o meu trabalho sabe que aqui é a menor loja de aquários do Brasil. Entretanto, é tudo com muito amor e com muito carinho. Vê aí o endereço na descrição do vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.